Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Se gerar cabeça e sangue, hoje eu rouco de você Porque você é um tipo de carro e não tem era pé Porque meu mano pra você entender Até quando você faz um som só eu que escrevo por você Meu mano, tu vê, cê sabe agora Que no piscaritão não você chora Nessa ordem é meu mano, agora não se engane Já falei que não tem que ver com os olhos de um xingame Quando você escreve meu som é meu truto, então pode pá É que você é bem, você é um croque de Itacuá E eu quero ver o som, eu quero ver o som, eu quero ver o som Agora é que cê faz frase, cê escreve meu som Só que cê tá fudido porque eu sou tanto a morte Seu nome no Death Note Aí são arrobatos, eu fardo esse shape Porque cê é um fusão e você acha que é foda Falou que eu sou um calque de Itacuá Por isso que agora, aqui eu vou te matar Cê sabe que ele fez até um barulho Você que é um corno, então esse cara é um trufão de Guarulhos É um papo dele, por isso que eu falo O que que tem a ver o filhão, cê sabe que eu vou te batendo agora na sessão Porque meu mano, agora eu tô seu cuzão Falou de avenida, toma cuidado que eu sou caminhão Mano, você é um caminhão Por isso que eu faço agora na construção Porque eu mando a rima e até a galera pinta Você que eu fui achado no lixão da mãe Lucinda Por isso meu mano, é que você sai tonto O cara quer falar que eu sou feio, olha essa porra Quando cê nasceu um médico falou que não tava pronto Olha o papo desse cara Por isso que eu mando, agora que se prepara Porque cê tá ligado numa sorte Cê veio pra caralho mano Quando cê nasceu foi um spoiler Cê sabe que o rap aqui é muita treta Cê é tão frio, quando cê chupa limão É ele que faz careta Quando você nasceu, eu sou o meu teu filho O médico falou, nossa, esse monstro comeu seu filho Só que eu falo aqui no resto Agora eu falo pra tu Cê nasceu, eu vou pra semicirro Ai é urubu Sei que é fala de feiura, agora eu faço show Olha a cara dessa porra, mas fica em banguela gritando gol Porra de quem começou Barulho e mão pra cima pro Tôsia Barulho e mão pra cima pro Coyote Coyote é uma zero É, eu acho que esse moleque aqui tá bom né, MC Tá pra usar esse de boa Coyote terminou, MC dá a conversa DJ Flex com os tocadinhos Ei, ei, ei Que posso escolher, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções, qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só que cê vai morrer, mas tô aqui no conforto Esse é o cê de morte, já se conta e já é morto E o cê vai morrer, cê sobe ser brincadeira Tá surrado e pega a base, cê só faz rima cuneira E aqui, cê matou, faço chuta Sinceramente eu me encaixo na base na disputa Sua vida é meu mano, a rima não percebeu Primeiro cê bateu a nave, se vestiu aí o tanto bateu Tô chegando na mão, é barulho, é o seguinte Ressuscito, eu te mato, meu mano Tô mandando, cê vem pra caralho Olha aqui pra minha cara, com esse óculos aí Cê quer chupar em alguma vara As ideias desse cara, gente tá leve na função Sempre basta de pegar numa vara, o pecador de ilusão E aí, cê não bateu na gente Vai passar na tua vitória, já tá na rede Tocando na moral, é o seguinte Cê é velho pra caralho Olha pra minha cara, se ficar de lado, sou meio de frente Vai tomar no seu cu, só pra ver quem te ganha, cê é me te piti, me te du E aí, cê mandado, tá fugido na tira Seu batalha, que cê não vai, cê não vai, cê não Vou falando com a você, o bagulho é o seguinte Aparece o balão, meu filho As ideias desse cara, gente tá malgato Vindo aqui, eu faço no verso, qualidade Deu, se morrer em dia, gente tá eu chego na adrenalina Não vai falar o que balão tiver, o que cê não abre Falando pra você, vou terminar de quebrar esse dente na sua boca É um palhão Faz ideia e não é meu amigão Sabe por que eu digo e eu te viro ao contrário É balão palhado e que coisa tem do caralho Vai, cara! Vai, cara! Vai, vai! Posso ter um DJ? Ele vai terminar, porque eu tô... É o que eu penso, é o tempo falando pra você Parece um vagininho, depois de me apanhar, é Olha, rapaziada!